Música Aqui ao meu lado, Jussara Leite, que já esteve no programa diversas vezes aqui, falando justamente da cosmologia chinesa. A Jussara, ela é do signo de Virgem, tem a Lua no signo de Gêmeos e o ascendente dela é Arias. Muito obrigado. Mais uma vez, Jussara. Passar muito rápido, não é? Muito rápido. Ela é consultora de Feng Shui. Isso. Falei correto? Falou, certo. Que bom. Jussara, quantos anos você está no mercado? 25 anos estudando. 25? É, daí eu dei um tempo só de estudar, daí eu vi que dava para a gente enfrentar o mercado e ver que a coisa era muito boa. Que dava certo, né? Que dava certo. Porque a princípio pareceu que ia ser modinha. Então. O Feng Shui e o Feng Shui. Então, porque assim, até 2004, 2004 mais ou menos, porque assim, o Feng Shui, ele tem ciclos, né? Então de 2004 a 2024 a gente mudou de era. Então, a partir de 2004, quem é para ficar, fica. Quem não, porque assim, o ano 7, que era o ano anterior, é um ano meio de pizza, terminar em pizza. Então, color e etc e tal. De 2004 a 2024 é um ano mais duro, ou seja, um ano de sabedoria. Então, quem é bom naquilo que faz, fica. Você não sai. Você oferece atendimentos, né? Sim, sim. Eu tenho um consultório lá na Praça Independência. Lá na Praça Independência significa aqui em Santos, na Baixada Santista. É. Quem não sabe. É. Na Praça Independência, já há bastante tempo lá. Você faz atendimento somente presencial? Não. Também faz online? Em Skype, inclusive, para fora do país. Entendi. Me fala uma coisa. Esses atendimentos seus são de Feng Shui somente? Não. Eu trabalho com cosmologia chinesa, trabalho com constelação sistêmica familiar, Barra de Axis e o Feng Shui. Feng Shui. Mas você é forte no Feng Shui. Isso. Inclusive, a Jussara tem um livro publicado também, né? Isso. Chama Feng Shui, a arte de viver feliz. Ainda encontra o livro? Ainda. Pode? Pode. Tem lá no consultório, também tem. Ah, que bom. Que bom. Quem estiver interessado, vai sair na tela ao longo do programa. Na Livraria Cultura, também tem. Ah, que bom. Jussara, eu queria saber o seguinte. Você, dentro da cosmologia chinesa, quem vai reger o ano de 2019? A princípio. Quando inicia 2019? 5 de fevereiro de 2019. 5 de fevereiro de 2019. Porque, normalmente, eles fazem um trabalho... É a segunda lua nova do ano, que daí tem todo esse movimento do ano chinês. O ano chinês, ele, praticamente, em outubro, ele dá uma virada. Em outubro até fevereiro, ou final de janeiro, depende de quando ele fica, ele é um ano que trabalha-se mais o elemento desse ano, né? Então, é muito significativo. O ano que vai entrar, agora, é um ano muito forte, porque, assim, veio tanto o cachorro de terra, quanto o javali de terra, ou porco. Quando? Quando? Dia 5 de fevereiro. Ele entra. Quem vai reger, então? Javali de terra. Javali de terra. Yin. Quando é yang, é um ano mais leve. Quando é yin, é uma coisa, assim, mais de vamos nos preparar. Então, na verdade, a gente está preparando uma terra, né? A gente já jogou algumas sementes e vamos ver o que a gente... A gente está arando. Vamos lá. Seria mais ou menos isso. Espera, eu não estou entendendo. 2019. 2019. Se apresenta, o javali de terra é bom? É bom, é muito bom. É um ano... Nem pergunta de empresário. É bom ou é ruim isso? Não, é bom. Ele é bom assim. Ele é bom porque ele põe você no eixo. Ele é o ano mais feliz. É um ano que te deixa, assim, mais centrado naquilo que você quer. Então, por exemplo, você tem metas. Para quem não tem metas, para quem vai daqui para lá, para cá, é um ano meio perdido. Sabe, assim, ele passa muito rápido e as coisas acontecem de uma certa... Vai até rigidez. Porque, assim, você... Sabe, assim, o teu Saturno? Entendeu? O teu Saturno, ele também cobra. Exatamente. Só que o javali, ele é um ano que, assim, por exemplo, o chinês, neste ano, Ele, normalmente, ele casa no cachorro para ter filhos do javali. Ou seja, o javali é um ano próspero. Entendeu? Então, quem nasce, por exemplo, em javali, normalmente dá certo. É um ano que, para eles, é um ano muito bom. Porque é um ano realmente de final de ciclo. Então, quem é de javali terá um ano próspero. Próspero também. E quem nasce, as crianças que nascerem a partir do 5 de fevereiro, garante prosperidade futura. Prosperidade futura. Olha que interessante. Normalmente, eles, inclusive, eles fazem muito cálculo. Você pode ver que o casamento, o número de casamentos chinês, ele aumenta exatamente no cachorro. Porque eles querem ter o filho no javali. Eles programam o filho para o javali. Por causa da prosperidade. Por causa da prosperidade. Porque tu sabe que o oriental, ele pensa extremamente diferente da gente. Mas eles investem mesmo. O filho, para ele, é uma honra mesmo. Eles têm aquilo como um... Não é como um prêmio, mas assim. Eles investem naquilo. Por exemplo, tem uma coisa que é muito legal no Feng Shui. Que eu caso e aí eu sou muito feliz naquele apartamento. Pequeno, grande, não interessa. Eu jamais vou vender aquele meu apartamento. Porque o meu primeiro filho casa e vem para ser feliz naquele apartamento. É uma história deles. Entendeu? Eles cultuam exatamente isso. E eles acham que o primeiro filho é aquele que realmente tem que tomar... Filho, tá? Entendi. Ele que vai tomar conta de tudo. Realmente. Entendi. Por isso que ele tem que ser próspero. O Brasil. Como é que fica? Sendo o ano de javano de terra. O Brasil é de quê? Não sei. Não, é de rato. É de rato. Não, mas assim. O Brasil... O Brasil... Este ano, ele está assim... Colocando a casa em ordem. Lembra que eu falei para você? Que é o ano de colocar as coisas em ordem. Só que assim. É um ano meio ilusório. Para quem esperava muito de alguma coisa. Que vinha para salvar o país. Talvez se decepcione um pouco. Porque não tem. Você tem que limpar a casa. Você tem que arrumar tudo. Você tem que mudar algumas estruturas. E aí, quem pensou que, ah, não. Isso é coisa fácil. Até para o próprio militar. Ou sei lá. Não é, não. Vai ser um ano muito... Muito assim... Detalhado. Vai ter que ser muito bem estudado. E talvez... A pessoa não tenha nem saúde para levar isso adiante. Entendi. Entendeu? Então, é assim. Muito vai ser cobrado. Daquilos que prometeram. Mas muito também... A expectativa é muito grande. Em cima de uma pessoa. Ou em cima de um mito. Ou em cima daquilo que foi colocado. Um Deus. Um salvador da pátria. Você está dizendo que a gente pode se decepcionar? Sim. É? É. Tá. Qual é a cor do ano? Amarelo e verde. Amarelo e verde? O amarelo, por quê? Porque o amarelo é o terra. Que deve ser utilizado antes. Que deve ser utilizado e quando? Sempre. Sempre? Ao longo do ano? Ao longo do ano. Na virada do dia 4 para o dia 5? Não existe. Não, é assim. Normalmente, no dia 4 para o dia 5, a gente faz um jantar. E esse jantar tem todos os elementos. Então, o que a gente chama o ritual da lua. E é como se realmente fosse um ano novo mesmo. Nosso, muitos clientes meus fazem esse jantar e é muito legal. E as crianças ficam esperando, porque eles põem um envelope vermelho na porta com dinheiro. Então, as crianças ganham dinheiro na porta. E aí, eles já sabem que ali tem dinheirinho para eles. Então, toda a mudança de ano, tem tudo. Tem muito vermelho, entendeu? Então, é muito fogo, que o fogo representa o dinheiro realmente, né? Então, a terra esse ano é o amarelo. É, você falou que o amarelo e do verde, né? Então, mas assim, o amarelo e madeira, né? O amarelo, a madeira é o verde e o amarelo é a terra. Então, dos dois, eles vão se dar muito bem. Então, é bom a gente usar um pouco de verde e amarelo. Verde e amarelo. É, nossa cor, né? Interessante. Você trouxe aqui um... Isso, isso se chama Luopan. A Luopan, normalmente eu faço as consultorias de Feng Shui, né? A gente tem quatro direções que são positivas e quatro direções que são negativas. E quando a gente compra um apartamento, quando a gente vai trabalhar numa casa, sempre o que a gente tem que fazer é deixar essa casa 100% para a pessoa. Esse 100% para a pessoa significa que, assim, por exemplo, 25% é a direção de porta, 25% direção de cama, 25% direção de fogão e os outros 25% é normalmente quem tem, por exemplo, um escritório, né? Que trabalha em casa ou não, ou fica ali realmente para resolver coisas importantes. Daí ele tem 100% de uma casa. E a construção dela, por exemplo, se você comprou uma casa e é totalmente dificultosa em relação a isso. Então daí a gente vai estudar para ver quanto a gente consegue dentro daquele apartamento para aquela pessoa ser feliz. Feliz que eu digo é o seguinte, às vezes feliz é separar. É isso que as pessoas não entendem muito no oriental. Porque você realmente tem que ser feliz, né? A casa somos nós. E aí a gente tem que estar vibrando positivamente. Aquele apartamento que você comprou, ele tem um ensinamento para você. E esse ensinamento, a partir do momento que você aprendeu, ele sai fora. Ou seja, você muda toda a sua estrutura, porque ali você já não precisa mais daquele aprendizado para a sua vida. É muito interessante, porque quem acaba escolhendo a gente na hora da compra do apartamento é o apartamento, não é a gente. Tem mais perguntas para você no segundo bloco, até para ela falar qual é a pedra que regerá 2019. Não saiam daí, a gente já volta. Tem sido muito comum a locação de imóveis em condomínio por aplicativos vários deles, Airbnb, OLX e outros mais. O grande problema é que isso resolve muitas vezes a situação do proprietário do imóvel, porque ele acaba fazendo com que aquele imóvel não gere despesa para ele próprio e ele até tenha um rendimento. A grande problemática para o condomínio é de que as pessoas que vão para esses imóveis desconhecem convenção, regulamento interno e muitas vezes, em algumas convenções, há limitações de quantidade de pessoas dentro do imóvel, proibição de uso de áreas comuns. Então você tem que tomar muito cuidado e saber que isso é importante. Antes de locar, procure o síndico e se tiver dúvida, nos procure. Até a próxima. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, nº 8. Telefone 3284-9714. Santos. A Escola Santista de Astrologia promove curso básico de Astrologia, curso de interpretação e curso de previsões, além do curso de tarô. Todos os meses, excursão para o fenômeno do algodão. Informações 13-3284-9714. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove o curso de síndico profissional, módulos 1 e 2. É aberto a todos os interessados. Informações 13-3326-3083. Voltamos ao segundo bloco. Uma entrevistada Jussara Leite. Estamos falando de Feng Shui, Feng Shui, cosmologia chinesa. A pedra para 2019. Olha, a pedra é uma coisa muito, é, não é, é assim, é muito cuidadosa para o Feng Shui. A pedra, ela puxa toda aquela energia do ambiente, tá? E é quando ela vai, ela fica cheia, ela também joga aquela energia que está nela, para o próprio ambiente. Então, o que acontece, se ela tiver, é exatamente, porque por isso que a gente tem que ter a limpeza de pedra, né? Por isso que a gente tem que olhar essa pedra, de uma certa forma, com muito cuidado e muito carinho. Então, assim, não tem que fazer nada, não tem que pôr só o grosso, não é nada disso. Mas você tem que limpar essa pedra. A pedra que a gente mais usa para o Feng Shui é a turmalina negra, porque a turmalina negra é aquela que vai puxar todos os eletrônicos, você põe próximos eletrônicos, você põe realmente em lugares que, não digo que seja negativo, mas tem mais um yin, tem mais aquela força de baixo, entendeu? Por exemplo, assim, vai, onde uma pessoa ficou doente naquela casa, então a gente vai puxando isso, a gente vai limpando, sempre a turmalina negra. Você falou de limpar, como você limpa uma pedra? Água. Água? Água, daí você pode pôr ela até no vento, no que eles chamam de Feng Shui, né? O vento, então o vento que é fora da casa, né? A limpeza fora da casa, isso é bom. É fazer com que aquela pedra tenha a força dela, porque ela puxa tudo da natureza de novo, daí ela traz a natureza para você, isso é bom, né? Então, assim, a pedra deste ano é o citrino, tá? A gente vai trabalhar muito com o citrino, e também com aquela pedra que é a roxa, que é a metista. A metista a gente vai estar trabalhando bastante, até pela transmutação, para te dar uma limpeza, para tirar aquela coisa que veio muito, muito pesada, né? Esse ano foi um ano, como eu falei no ano passado, que era um ano mais, era um ano dinâmico, né? De pessoas, muitas pessoas, as pessoas iam se posicionar. Esse ano, agora, as pessoas já se posicionaram, e aí vamos ver o que acontece. Então, uma das coisas que se trabalha no ano do javali, são os relacionamentos. Então, as pessoas que estão sozinhas, as pessoas que são muito indecisas, alguns signos são bem beneficiados, principalmente pelo ano do javali, tá? Por conta dessa característica dele mesmo, né? Então, ele é mais amável, tá? O que você não pode fazer ou se perder no ano do javali, é que, assim, ele é um ano leve, mas é um ano de fofoca, é um ano que você se perde na fala, entendeu? Muita gente falando, fala-se, 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 né? E aí, e o concreto? Não tem, não existe. Mas é um ano de terra aí, então vai ser cobrado. Então, é um ano que ele está meio nebuloso, tipo Netuno, é isso? É isso mesmo. É um ano nebuloso, mas que fala, ô, vamos parar com isso, sabe? Poseidon, sai fora, porque não é bem assim. Vamos pegar o seu lado luminoso, né? Exatamente. Vamos pegar o positivo dessa história. O artístico, o musical. Isso. Ele fica leve, entendeu? Então, é onde as pessoas trabalham mais esse lado da comunicação mesmo. A comunicação é muito boa agora. Entendi. Eu tenho perguntado para outros profissionais da área, o que fazer na virada do ano, né? Do dia 31 para o dia 1. No seu caso, no dia 4 para o dia 5. O que fazer dentro de casa, né? Já que você trabalha o fons, o e o fons, o e o fons, o que fazer nesse dia? Você coloca a pedra que você indicou, as cores que você indicou, o prato que você indicou, mas o que mais? O que a gente pode fazer para a gente realmente ter uma prosperidade para o próximo ano? Então, eu vou te falar que esse é o grande segredo do Feng Shui. A faxina. Fazer faxina. A faxina não é uma coisa assim tão fácil, não é uma coisa assim tão pequena. É uma coisa que você vai mexer com energia mesmo. E a faxina do Feng Shui é aquela que você vai mexer em todas as suas gavetas. As gavetas daqui, da alma, né? Então, essas gavetas que a gente vai tirando desde aquele papelzinho do sonho de valsa, sabe, do primeiro namorado, que daí você não arruma um namorado. Está lá, presinho ali, o coitado. O umbigo do filho. Veja que o filho nasceu, guardou um bico. Daí ele não sai de casa nunca, entendeu? Meu filho, coitado, por que será que ele é assim, entendeu? Então, tudo isso daí, a faxina é muito especial para a gente. Então, o ano novo, pelo menos as pessoas que passam comigo, sempre eles já sabem. É um tal de doa, 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 e é muito grande. E assim, é impressionante, porque é a lei do vácuo, né? Você doa e a coisa volta, e daí volta. Então, o desapego, você começa a trabalhar o desapego. Isso é muito importante no Feng Shui. Então, a casa tem que estar limpa, limpa de alma. Depois da casa limpa de alma, daí vem as flores. Pera, pera, pera um pouquinho. Quando você fala limpa de alma e faxina, é limpeza mesmo. É limpeza mesmo. É jogar um vejante na casa, é abrir a gaveta, jogar aquilo que não usa. Você tira tudo, aquilo. Isso é o princípio básico do Feng Shui. Princípio básico. Olha, uma das coisas que é muito legal de a gente usar na casa, é o vinagre de maçã com água. É uma das coisas que a gente mais passa na casa. O vinagre de maçã, por quê? Porque ele tira aquelas coisas que são mais pesadas, coisas que a gente não enxerga, né? Porque assim, o Feng Shui trabalha com duas visões. Passando no chão da casa? No chão e tudo. Em tudo, você vai passando, mas principalmente no chão e o réu da peça. Você vai meio que limpando a coisa. Você começa pelo aquele quarto mais difícil, né? Você fala, meu Deus, tem que entrar nisso aqui? Não tem. Mas é tudo, é tudo mesmo. É aquela garrafa pet, aquele potinho que não precisa mais, aqueles dez potes de sorvete. Então, tudo aquilo, aquilo vai indo. O que parece que está passando é que você não pode ter energia estagnada. Exatamente. Parada, coisas que não se usam. Coisas que não se usam. Tem que ter movimento. Exatamente. Então, está certo, eu tenho dez copos para tomar água. Eu não tomo um e lavo, um e lavo. Depois que eu uso os dez, é que eu começo a lavar. Eu acho que eu estou no princípio do Feng Shui. Não, você não está no princípio da preguiça. Eu pensei que você fosse chancelar o que eu estou falando e me sentir mais tranquilo. Mas uma das coisas que você falou que está certo, tem que ter dez copos, porque sempre o número é os pares. Isso tem. Então, pares em pratos, pares em copos, pares, entendeu? Então, nada desemparceirado, isso daí é importante. Por exemplo, um quarto, um quarto com dois criado mudo. Não precisa ser dois quadradinhos, pode ser um redondo, um quadrado, mas com dois. Sempre, sempre o número par, ele tem que permear ali naquele quarto de casal, por exemplo, entendeu? Existe uma cor certa para usar em uma cama de casal? Não. Não? Não, isso não. Não é só o vermelho da paixão, não? O lençol vermelho da paixão a gente usa quando a gente tem aqueles colchões agora, que ele tem aquele rasgo no meio, que são os kings. Então, ele é dividido em dois. Ali tem um rasgo, né? Ali a gente põe um pano vermelho, que pode ser até um TNT. A gente tampa aquele rasgo e põe o colchão em cima. Por quê? Porque para o Feng Shui, você não pode ter aquilo como se fosse uma quina também, né? E a quina no Feng Shui é um chao-shi. A gente trabalha muito com o chi, que é a energia vital, que é a energia da acupuntura. Então, trabalhando essa energia da acupuntura, você vai também fazendo com que o teu sangue circule, mas o movimento da casa circule. Entendi. Então, por isso que eles falam, olha, não pode ter uma mesinha no canto, não pode ter isso, não pode ter nada disso, porque realmente atrapalha. Então, você estagna muito esse chi. Jussara, você já encontrou uma casa muito difícil de trabalhar? Várias. De trabalhar? Várias. Quando você entra e fala assim, nossa, está tudo errado. Então, não é, está tudo errado. Por exemplo, existem casas mortas, as casas morrem. É muito complicado, assim. Por exemplo, lá na costa, a gente tem um prédio morto, né? Prédio que vai ali, que é onde era o Indaiá, ali naquela... Existe uma história ali. Então, ali é um prédio que vai morrendo. Então, as casas, elas morrem. E é muito difícil você pegar uma casa que está morta, por exemplo, a pessoa, ela compra aquele imóvel. E aí você vai ter que resgatar o histórico daquele imóvel e resgatar lá do fundo, porque senão a pessoa vive com aquela memória, porque toda memória, toda casa tem uma memória que fica nas paredes. Não dá para se falar sobre o ano para cada signo, né? Não. Porque é meio complicado, eu sei disso. Mas logo, logo, ela oferece para mim um texto que a gente publica no nosso site, no Facebook, e no Jornal da Hora também, sobre a característica para cada signo dentro da cosmologia chinesa. Quero te agradecer muito e também pensar que Javali de Terra vai nos trazer prosperidade, sempre vibrando pelo positivo. Mais uma vez, te agradeço muito, prosperidade para você. Para o ano, para a gente, para todo mundo. Vamos torcer pelo país e pelo mundo, né? Isso mesmo. Prosperidade para todos nós. Amém. SICOM A mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472. Telefone 33263083. A mão amiga no momento certo.